O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 1 Eu não vim destruir a lei Item de número 10 Um dia Deus, na sua caridade inesvotável, permitiu ao homem ver a verdade dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, perdeu-se de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e a divertir-los. O Espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida às expensas do que é de ordem moral, em tudo vos conduzindo ao bem-estar material, revertia em proveito do Espírito das trevas. Vós, os sabês, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, após dezoito séculos e malgrado o sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, tornai ao mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil, aquele que crê e que ama. O amor o enche de uma alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons Espíritos volodizem sempre. Curvai-vos sobre o sopro precursor da tempestade. A fim de não ser desderrubados, quer dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens estovadas que foram apanhadas de surpresa à chegada do doivo. A revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes Espíritos, mensageiros divinos, insuflam a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz. Porque vós sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Assim, pois, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha mais sentido para vós. A cada um, a sua missão. A cada um em seu trabalho. A formiga não constrói o edifício da sua república e os animalculos imperceptíveis não erguem os continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal. E não de uma guerra. São Bernardos modernos. Olhar e marchar em frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fenel, 1861. Vivendo o Evangelho. Comentários do Evangelho segundo o Espiritismo. Espírito André Luiz. Lealdade a Kardec. Na codificação do Espiritismo, Allan Kardec estabeleceu as bases da doutrina. Sem ambiguidades. E ainda hoje, porém, existem seguidores que lhe distorcem os ensinamentos. Kardec cunhou o termo espírita para designar o adepto das novas ideias. Entretanto, existem aqueles que se valem de outras expressões para fugir a afirmação doutrinária. Kardec estudou detidamente o fenômeno mediúnico para aceitá-lo como verdadeiro. Contudo, existem aqueles que enxergam a mediunidade em qualquer manifestação psíquica. Kardec desenvolveu a ciência espírita, sem perder de vista as ilações morais. No entanto, existem aqueles que defendem a pesquisa como única finalidade da doutrina dos Espíritos. Kardec fez da compreensão passo importante na conquista da fé. Todavia, existem aqueles que creem cegamente, desprezando o socorro da razão e do bom senso. Kardec preconizou a simplicidade da reunião espírita, mas existem aqueles que inventam sofisticações e cerimônias desnecessárias. Kardec explicou a reencarnação como oportunidade de aprendizado e reparação de antigos enganos. Entretanto, existem aqueles que usam a realidade das vidas sucessivas para justificar atitudes menos nobres. Kardec construiu o edifício doutrinário de nova revelação. Contudo, existem aqueles que o veem como mero expositor da dimensão espiritual. Kardec trouxe conhecimentos fundamentais para a humanidade, em qualquer tempo. No entanto, existem aqueles que o consideram ultrapassado. Kardec restabeleceu e interpretou as verdades evangélicas, anunciando o consolador prometido por Jesus. Todavia, existem aqueles que negam a vértice religioso da doutrina espírita. O Espiritismo é bênção divina que conduz a fé raciocinada, orienta ao bem, enxuga as lágrimas de aflição e aquece a alma com os raios luminosos do amor e da caridade. Rendamos sincera homenagem ao codificador, pelo trabalho ingente e grandioso em favor de todos, recordando que o compromisso com a religião dos Espíritos passa pela transformação moral de nós mesmos, mas também pela lealdade a Kardec.